Aquele bar que eu tô fudindo, velho. Hoje é 24, lá no Tacubar. É Casca Sagrada e Rua Milônia. O que eu acho que ela vai ver? Quem tiver tempo, não tiver nada pra fazer, vai lá. Quem não tiver nada, nada. Mas nada, nada pra fazer, viu, Gil? E vai lá pra ir na frente. Ô, Gil, nada, nada pra fazer, dia 24. Hoje eu não tiver netflix com a unha pra deitar e tal, pra te servir na jadeira, vai lá. Mas a vinheta vai comigo. Mas eu não tiver nada pra fazer. Mas eu não tiver nada pra fazer.